Já vai entrar, né? Vocês não vão dormir, não? Já tá de noite, louro. Olha a hora que é. Vocês falaram o dia inteirinho hoje. Dia inteirinho vocês conversaram hoje. Meu Deus do céu. Sua garganta não tá doendo, não? Não tá, não? Não tá, não, florzinha. Ainda não? A garganta florzinha não tá doendo. E a sua não tá, não? É o quê? Eu não vou dar remédio pra ser ou ninguém de dor de garganta? Nossa senhora, meu Deus do céu. Não, meu amor, chega de trabalhar. Vocês só falam em trabalhar. Amanhã você trabalha. Amanhã, tá bom? Acho que é nóis vocês dormirem já.